Deus seja louvado! Já segunda-feira, Mons! Como corre a semana! Segunda-feira! Gente, nem voado, né? Amanhã é terça, depois quarta, e assim vai indo, Mons! O tempo tá assustando a velocidade do tempo. Mas estamos aí nessa segunda-feira, nessa campanha que tá dando o que falar. É uma campanha tremenda, senhor. Né, Mons? Se tá acontecendo alguma luta na sua vida, pode ter certeza. Isso aí é pra melhorar, viu, Mons? As sete malas que vêm pra bem, né, Mons? Sem luta não tem vitória, então a minha vitória é chegando. Forte abraço pra você que tá ligado. Né, Mons? O Fabiano, segunda-feira abençoada. É uma segunda-feira abençoada. Mais que abençoada. Vou mostrar o que eu ganhei aqui, Mons. Que é a igreja aberta, que eu ganhei de presente. Não esperava. Eu venho de presente. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos conversar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos ama. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe em tentação. Mas livra do mal. Pois seu reino é o poder e a glória para todo o sempre. Amém que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço pra você que tá ligado. Nessa noite, já de segunda-feira. Forte abraço pra aqueles sentados aqui, Mons. Aguardando já uma faixa, mas não pôde vir, né? Vou botar com o rinite, né, Fabiano? Vou botar pro Fabiano e vou mostrar que eu ganhei. Que eu ganhei. A nossa manúcia. Foi que a nossa manúcia é de pinda. Vou mostrar que eu ganhei hoje. E tava precisando. Olha só. Fabiano? Oi, Fabiano. E a mãe? Como que tá sua mãe? Ah, até que tá bem, mas tá bem atacado no rinite sinusite. Tá com tóxica, né? Rinite sinusite tóxica. Tá até vinha hoje, mas... Achou melhor ficar mesmo. Tava bem atacada. Bem atacada, né? Achou melhor... Aí, quarta-feira tá aí. Quarta-feira. Na quarta-feira. Fabiano, né, sentado ali. Com a sua elegância, né, Fabiano? A elegância da Fabiana. Eu uso mais comigo, se credo. Nem parece o Pavelli, Fabiano. Tem uma blusa mais nova também. Fala que você parece um cientista, Fabiano. Olha só, Fabiano. Aqui, nosso irmão Fabiano, solteiro. Ó o Mago, ali sentado, esperando aposentar por invalidez, né? Agora zerar. Não, voltou o celular. Esperando aposentar por invalidez. Agora, em julho, vai dar seis anos esperando? É cinco, em 2019? Foi em 2019. É cinco anos. Vai dar cinco anos? É. Então, vai dar cinco anos. Já é cinco anos, então, né? Será que tu perdi até agora tanto tempo? Foi em 2019. É isso mesmo. É, cinco anos. Então, vai dar cinco anos. Cinco anos esperando. E olha o que eu ganhei, irmão. Olha, eu falei que essa campanha aconteceu alguma coisa. Olha o que eu ganhei. Vou mostrar para os irmãos. Eu não trouxe o cigarro aqui, minha Eliana. Não, não. Traz na próxima. Olha, está dentro de uma bolsa aqui. Olha, eu vou tirar uma por uma. Eu ganhei cinco coisas. Né? A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe comprou para a minha mãe. Essas cinco coisas. Minha mãe olhou e falou que é grande, não quer pequena. Então, aqui, ó. A primeira aqui, ó. É lingerie, ó. É M. Mas, como eu sou magrinha, ó. A primeira. Vou mostrar aqui. Ganhei, mas a bênção tem que ser contada, não tem? A segunda, ó. É lingerie. A segunda é azulzinha. A primeira é beijinha. A outra é azulzinha. A outra aqui, ó. Corvinho. Olha só. Lingerie. Corvinho. Que bonitinha. É a terceira. Agora, vamos ver a quarta. A quarta é verdinha. Verdinha é cor de água, né? Verdinha bem clarinha. Verdinha combina mais comigo. E essa aqui, ó. Azul marinho. Azul marinho. Só as partes de baixo. Mas, tá bom, né, irmãos? Pelo menos, o principal é as partes de baixo. As partes de cima, depois, Deus proverá. Deus proverá com as partes de cima. Nós vamos começar agora, Fabiana. O quê? A palavra. A palavra? Vamos ver a palavra, irmãos. Vou demorar uma parte, mas não pode vir hoje, né? Olha, Fabiana, eu não escolhi mensagem. Eu abri duas vezes e saiu aqui. Por isso que eu vou ler aqui. Eu abri duas vezes e saiu aqui. Então, eu vou ler aqui, ó. Joel 2, 18. Joel 2, 18. 18 e 19, só. Eu abri duas vezes e falei, o que mensagem tem hoje? Eu fechei a Bíblia, abri, abri. Depois fui fechar a Bíblia de novo. Abri e saiu no mesmo lugar. Joel 2. Joel, capítulo 2, versículo 18 e versículo 19. Diz assim. Então, o Senhor terá zelo da sua terra e se combatecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo e dele sereis farto. E vós não entregareis mais opróbio entre as nações. Aqui se trata, irmão, de promessa de fartura. Eu abri duas vezes e saiu fartura. Agora chega aqui na porta, eu ganho esse presente maravilhoso, irmãos. É algo que eu não esperava. Eu não esperava. De repente, chegou a mensagem. Não importa, irmão. O Senhor não olha por quantidade. O Senhor olha por qualidade. Não é quantidade, é qualidade. Saiu três, né, Fabiano? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, Tessalonicense, capítulo 2, versículo 4, que diz. Mas como fomos aprovados de Deus... Olha só, falando isso, ó. Falando em qualidade. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. É, irmãos, a gente não está para agradar ninguém, irmãos. Se for para agradar a A, B e C, não estamos nisso, irmãos. Temos que fazer a vontade do Senhor. Doa quem doer, né, irmãos? Aqui, primeira Tessalonicense, 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, ou seja, quem for. Mas a Deus que prova o nosso coração. O importante é agradar a Deus. O resto é resto. O Senhor não está olhando para a quantidade, sim para a qualidade. Né, irmãos? E Jesus está voltando para levar um povo especial, escolhido, veloz e de boas obras. Olha o outro que saiu aqui, Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E é quem se manifestou ao braço do Senhor, irmão. Parece inacreditável, irmão. É um leque de coisa que eu estou arrepiando até agora. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E é quem se manifestou ao braço do Senhor? Vamos dizer, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Ouve, recebe as bênçãos, mas ficamos dez leprosos, né, irmãos? Infelizmente. Não é todos, irmãos. Não é todos. O outro é Daniel 3, 25. Respondeu e disse, Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E nada há de lesão nele. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Aqui se trata da passagem de Sadraque, Mesaque e Abed-Negos. Eles não negaram a fé em Deus, não temeram, irmãos. As circunstâncias, as pessoas, a coisa que iam enfrentar, mas o negócio agradou a Deus. Não agradou o rei, não agradou ninguém, né, irmãos? Eles foram até o final, até o fim. Seja o que for, nós estamos com Deus vivo. Nós estamos na mão de Deus, confiando no Senhor. Foi lançado naquela fornalha aquecida sete vezes mais. Foram amarrados, eles foram amarrados com as suas próprias vés, com as suas próprias capas. Aqueles homens de Deus foram amarrados, mas não negaram a fé em Deus. No momento, aquele que foi aumentar, uma certa vez mais, aquela fornalha. Os próprios homens que lançaram Sadraque, Abed-Negos, morreram com a quentura do calor. Imagine. De repente, eles escutaram um gemido, eles escutaram um grito. Daqui a pouco viram quatro pessoas caminhando no fogo. Espera aí, não lançamos três pessoas, porque tem quatro pessoas caminhando no fogo. O poder do Deus que nós servimos. O Deus de ontem, hoje, eternamente, Ele é vivo e Ele reina. Bem-aventurado, aquela que ainda, bom, crê nesse Deus vivo. E ainda permanece ali, diante do Senhor, bom. Nossa fé no Senhor, no Deus vivo. Amém? Vamos agora, irmão, com os mistérios de hoje. Vamos lá, irmãos. Tomara que não caia a conexão. Hoje é segunda-feira de cura e libertação para o Brasil exterior. Nós estamos na segunda semana da campanha Tenda dos Milagres. Campanha revelada pelo Senhor, viu, irmão? Tenda dos Milagres. É, irmãos? Hoje é dia 24 de junho de 2024? 2, 24. 2, 24? Opa! E daqui um mês, um dia, é o meu dia, viu? Ah, tá chegando aniversário do Fabiano. Daqui um mês e um dia. Do que um mês e um dia. 25 mês que vem. Opa, 25 de julho? Mês que vem também é aniversário de quem? De quem? Os netos. O João, dia 20 e a Helena, dia 30. É o mês que vem. Não esqueça, tá até marcado lá no calendário. O nome do... Aqui no calendário de 2024? Tá lá. Na data. Depois de janeiro é a Ísis. Dia 1º de fevereiro, Miguel. Dia 20 de julho, João. E dia 30 de julho, Helena. Eu tenho a data dos 4. É. 4 fofura, irmão. 4 fofura. Qual a menina da São José em janeiro? É. Dia 2 de janeiro é a Ísis. O Miguel é dia 2 de fevereiro. Helena e João é o mês que vem agora, né? O mar é esse mês. O mar é esse mês. O meu só quando eu estiver acabando o ano. Quando você estiver terminando o ano. Eu acho que eu vou ter... Eu nasci virada quase com o ano. Vamos, então, ao primeiro mistério. Primeiro. Quando a pessoa já não crê mais na cura e libertação, é porque a pessoa está perdendo a fé. Quando a pessoa já não crê mais na cura e libertação, é porque a pessoa está perdendo a fé. E o que acontece quando a pessoa perde a fé, irmão? A pessoa se distancia. A pessoa fica... Aquela doença, ela entra na alma da pessoa. Vai corroendo. A pessoa distancia. Quando a pessoa já não crê mais na cura e nem na libertação. A pessoa distancia. Vamos para o 2. Quando a pessoa se afasta de Deus e deixa de acreditar, está morrendo espiritualmente. Quando a pessoa se afasta de Deus e deixa de acreditar, é porque está morrendo espiritualmente. Quando a pessoa afasta de Deus e deixa de acreditar no Senhor. Quando a pessoa se afasta, a pessoa está morrendo espiritualmente. Vamos para o 3. E quando a pessoa se afasta de Deus, se aproxima do maligno. Quem se afasta de Deus, se aproxima do quê? Com certeza, do maligno. Vamos para o 4. E quando a pessoa se aproxima do maligno, ela é dominada por ele. Misericórdia, irmão. E quando a pessoa se aproxima do maligno, ela é dominada por ele. Uma vez o Senhor mostrou algo, irmão, para mim. Na madrugada, você mostrou muito no profundo. Era de noite. Tinha uma pessoa andando na noite. Uma pessoa. A pessoa conhecedora da palavra do Senhor. Andando na noite, procurando um caminho. De repente, entrou num lugar ali. De repente, alguma coisa fez ela guiar. Ela foi guiada para alguma coisa que ela viu nesse escuro. Olha só, mano, que profundo. E ela foi seguindo aquela pessoa nesse escuro. Esse escuro é algo distante do Senhor. E foi seguindo, seguindo. Depois, aquela pessoa que ela estava seguindo, entrou no lugar e ela foi seguindo. Aquela pessoa começou a descer mais escadaria. E a pessoa foi descendo junto. Foi descendo, descendo de escadaria. A pessoa descendo junto. De repente, o que ela estava... Porque era uma coisa bonita. Era uma coisa bonita que ela estava... Que atraiu os olhos dela. De repente, quando aquela pessoa desceu bastante escadaria. A pessoa abriu um tipo de alçapão. Uma tampa. E entrou numa escada lá num buraco. Lá dentro. Lá profundo. Quando a pessoa abriu a tampa e ia entrar. A pessoa ficava tremendo com medo. Queria fugir, sair correndo. Você me mostrou isso, irmão. É de arrepiar só de falar para os irmãos. Eu vi. Próximo. Três, dois, quatro. É. O cinco, né? O cinco é quando a pessoa é dominada pelo mal. Ela passa a ser serva dele. Né, irmão? O quatro é quando a pessoa se aproxima do maligno. Ela é dominada por ele. O cinco é. E quando a pessoa é dominada pelo mal, ela passa a ser serva dele. Comece a servir ao mal, ao maligno. Vamos para o seis. E quando ela passa a ser serva dele, ela é filha dele. Explicando. Quando a pessoa passa a ser serva do maligno, ela é filha do maligno. Na pessoa, né? No sentido pessoa. Vamos para o sete. E quando a pessoa é filha do mal, ela entra... O maligno entra na vida e no coração da pessoa. E quando a pessoa é... A pessoa passa a ser filha do mal. O maligno entra na vida e no coração da pessoa. Misericórdia. Vamos para o oito. E quando ele entra na vida e no coração, ele não vem sozinho. Ele vem com legiões. E quando ele, ele quem? O maligno entra na vida e no coração da pessoa. Ele não vem sozinho. Que ele vem com uma casta. Ele vem com legiões. Vamos para o nove. Destruir. Quando a legião entra, ela vem para destruir. O que é a função do maligno? Matar, roubar e destruir. Né, irmãos? É que segunda palavra de Deus, segunda Bíblia. O mundo jaz do maligno. E ele veio para matar, roubar, destruir. Ele está de redor, bramando como leão. Pronto, a quem possa tragar. Vamos para o dez. E quando a legião destrói, ela quer levar a alma para o abismo. E quando a legião destrói, ela quer levar a alma para o abismo. Resumindo. Quando a legião destrói o corpo, ela leva a alma para o abismo. Para as profundezas. Misericórdia. Vamos para o dez. Dez. E quando a legião destrói, ela quer levar para o abismo. E quando a legião destrói, ela quer levar para o abismo. Para as profundezas. Mãos, bem-aventurado aquele que crê no Deus vivo. Bem-aventurado que aquele dos irmãos está com a fé totalmente ligada no Senhor. Crê no Deus vivo, o único Deus. Bem-aventurado que as pessoas que ainda creem e confiam no Senhor, nós estamos vivendo os tempos finais, irmãos. Os tempos finais. Bem-aventurado aqueles que estão, irmãos, ligados em Deus. Porque quem não tiver, né? Você que está em pé, cuide para que não caia. Porque se cair nos tempos que a gente está vivendo agora, irmãos. Só por Deus. Vamos para o onze. Hoje o Senhor está livrando do choro e da tristeza. Hoje o Senhor está livrando do choro e da tristeza. Vamos para o doze. No lugar do choro e da tristeza, será sorriso e alegria. E no lugar do choro e da tristeza, será sorriso e alegria. Você vai tirar do choro e da tristeza, você vai colocar no sorriso e na alegria. Mas naqueles que nele acreditam, irmão. E nele confiam. Próximo? Três. Não se preocupe com certas coisas que estão travadas na sua vida. Vai destravar. Amém? Não se preocupe com certas coisas que estão travadas na sua vida. Vai destravar. Seja o que for que estiver travado em qualquer área. Vai destravar. Vamos para o... Quatorze. Tudo o que é conseguido por obras malignas, o próprio maligno tira. Tudo o que é conseguido por obras malignas, o próprio maligno tira. Tem pessoa, irmãos, quando teme querer uma coisa, fala assim, se não vai por bem, vai por mal. Eu já vi pessoa de dentro de igreja querer tanto uma coisa, falando assim, se não vai por bem, vai por mal. Pessoa de dentro de igreja, irmãos, foi procurar o outro lado. Mas aquela pessoa comeu o pão que o bicho amassou, amassou de novo e ainda cuspiu no pão e amassou de novo. Misericórdia. Próximo. Quatorze. Quatorze. Tudo o que é conseguido por obras malignas, o próprio maligno tira. Tudo o que é conseguido por obras malignas, o próprio maligno tira. Foi quatorze. Agora o quinze. O maligno é entregue com uma mão e tira com as duas mãos. Então, vocês veem, irmãos. O maligno é, o maligno entrega com uma mão e tira com as duas mãos. Entrega com uma mão, mas com as duas mãos ele tira. Mão, quem consegue coisa através do maligno não vai ficar com aquelas coisas, o maligno vai tirar. Se ele receber uma cura, eu vi pessoa correndo atrás de cura. Maligno, irmão, pode receber cura. Ele cura um lado, mas coloca duas enfermidades do outro. Eu vi já pessoas que serviram o cão. Ele cura, pode até curar temporariamente algo, mas coloca duas enfermidades maiores. Mas depois tem a cobrança, ele quer a alma. Vamos para o próximo. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam abreviados. Está acontecendo? Está, está que está assustando. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam abreviados. Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. Literalmente estamos, esses dias estão se abreviando a olho nu. Está se abreviando, irmãos. Presta atenção, mas como está passando rápido demais. Está assustador, irmãos. Nós estamos no tempo final. Próximo, Fabiano. 17. E desde que começou a pandemia mundial, até aqui o tempo voou. Voou mesmo. Olha só, irmão. E desde que começou a pandemia mundial, até aqui o tempo voou, irmão. E acha que vai parar, que não vai voar mais, irmão? Daqui, irmão, se voou, desde a pandemia, o tempo já estava rápido. Da pandemia para cá, ele voou, literalmente voou. Não vai parar de voar, irmão, irmão. Vai passar, irmão, no relâmpago. Se prepara. Próximo. 18. Literalmente estamos vivendo nos últimos dias aqui na Terra. Literalmente estamos vivendo nos últimos dias aqui na Terra, irmão. Literalmente nós estamos vivendo esses últimos dias. Vamos ver o 19. Deus nos deu uma segunda chance e não vamos desperdiçá-la. Deus nos deu uma segunda chance e não vamos desperdiçá-la. Irmão, está vendo? Neste momento tem uma segunda chance, irmão. Chance. Neste momento, Senhor, está dando uma segunda chance. Irmão, aquele que perder essa segunda chance, misericórdia. Irmão, talvez não tenha força de voltar. Talvez não tenha força, irmão. Está dando uma segunda chance, irmão. É o negócio de arrepiar aqui, irmão. Vamos para o outro, Fabiano. É o 20? Vamos lá. É, é o 20. Portanto, faça valer a pena a cada instante, nunca deixando de ser uma pessoa boa. Portanto, faça valer a pena a cada instante, nunca deixe de ser uma pessoa boa, nunca. Continua sendo essa pessoa boa, maravilhosa, cheia de vida, humilde, irmãos. Humilde, é a humildade, irmão. Irmãos, que não tenha essa humildade, irmão, não tem como. Como pode falar que é cristão se não ter essa humildade? Tem pessoa que pisou no calo, pisou no dedão do pé, a pessoa já vira um bode. Irmão, irmãos. A humildade cristã, irmão, a humildade. Irmão, irmãos. Sem inveja, sem raiva, sem rancor, sem ódio. Próximo. É o 21. 21. É o 21. Cientista tem grandes sonhos e projetos para o futuro bem distante. Sabia, irmão, que o cientista tem grandes sonhos e projetos para o futuro bem distante. Ele tem programado, daqui décadas, até quem sabe, sem anos lá para lá, ele já tem um estudo, ele já tem alguma coisa agendada, alguma coisa que nem devia ser divulgada lá para frente. O cientista, irmão, ele já tem algo totalmente programado. Um já tem algo programado até o que dá. Outro já tem algo que tem mesmo sonho de cientista, mas tem agenda, algo infinito. Quer saber mais? Vamos lá. 22. Mas, tem uma vírgula, mas, só Deus sabe até quando tudo aqui na Terra vai durar. Aí é que está. Aí é que está. Mas, só Deus sabe até quando tudo aqui na Terra vai durar. Aí é que está, irmão. Só Deus sabe até quando tudo que está aqui. Tudo e todos. Todos nós aqui, irmãos. A vida aqui é passageira. Nós hoje estamos aí, como se diz, na época de Noé. Todos se divertindo e festa. E aquilo, aquela coisa tudo. Tudo tinha tempo para festa, tinha tempo para sair para comer lança, beber, paquerar, para isso e aquilo. Mas, para buscar o Senhor, foi diminuindo até zerar. Só ficou ali quem? Noé e sua família. Foi, então, que o Senhor falou com o Noé para preparar aquela arca. E ainda avisava, olha, está chegando o final, vai ser tudo destruído, destruído. Porque, naquela época, a arca era a salvação. As turmas zombaram. Deram risada. Hoje está a mesma coisa. Hoje, irmão. É como nos dias de Noé, hoje está sendo a mesma coisa, irmão. E o povo de Deus está diminuindo, irmão. Está sendo pouco. As igrejas estão desvaziando. Principalmente, está desvaziando em várias. Até igrejas grandes estão desvaziando, irmão. Por quê, irmão? É verdade. Eu já vi isso. Até igrejas grandes estão desvaziando, irmão. Por quê, irmão? Porque a peneira do Senhor está balançando, irmão. Não é qualquer um que vai subir lá. Não é de qualquer maneira, não. Vamos para o próximo. 23. Aqui na Terra, nada é eterno. É sim, temporário. Nem as estrelas são eternas. Que forte, irmão. Ó. Aqui na Terra, nada é eterno. É sim, temporário. Nem as estrelas são eternas. Sabia que as estrelas não são eternas? Um dia elas também vão... Explode. Explode. O sol. Sabia, irmão, que o sol é uma estrela? O sol, o sol, irmão, ilumina tudo isso. Ele é uma estrela. E ele não tem superfície? O sol não tem superfície. O sol que nós vimos ainda lá em cima, ele não tem superfície. Ele é uma estrela. Né, irmão? Uma estrela que brilha. Mas conforme a poluição, tanta pessoa do planeta, né? O planeta conta com mais de 8 bilhões, sendo que a capacidade é de 8 bilhões. Mais de 8 bilhões e assim está subindo. E aquilo vai gerando, né? Porque não tem capacidade para tanta gente. Está gerando aquela coisa, né? Toda aí... Cria aquele sistema que está superaquecendo o planeta. Próximo. 24. 24. E hoje é 24. E hoje é 24. E 2024. E 2024. Vamos ver. Portanto, quem não crê na existência de um Deus único, está caminhando para a decadência. É forte, irmãos. É forte. Portanto, quem não crê na existência de um Deus único, está caminhando para a decadência. Está caminhando, irmãos. Vamos se apegar a Deus enquanto pode, irmãos. Vamos apegar a Deus enquanto pode. Né, irmão? Enquanto pode. Vocês que são mais jovens, têm perna e braço, trabalham, podem caminhar. Né, irmãos? Procure um local mais próximo da sua casa. Procure um local mais próximo da sua casa. Né, irmãos? Eu não digo... Muitas pessoas nos assistem. Pessoas que não podem vir. Eu sei, mas que a dificuldade de vir. Às vezes é voltar sozinha à noite, né, irmãos? Em outro país. Doente. Vai fechar, vai fechar, vai fechar. Aproveita, porque vão proibir. Vão proibir, ó. Vão proibir a Bíblia. Vão proibir até falar na internet. Vão proibir. Mão, já está caminhando para isso, viu, irmão? Já estão querendo liberar, irmão. Para você ver, estão querendo liberar maconha. Já está indo para o Congresso. Estão querendo liberar maconha, irmão. E usar a favor, o número, irmão, é assustador. Querendo liberar, irmão. Daqui a pouquinho vão proibir a palavra do Senhor, a Bíblia. Transmitir as lives aqui. Eu vou ter que fazer uma outra coisa. Será que é o que eu vou ter que fazer? Né, irmãos? Lógico que eu vou atender as pessoas aqui. Proibir. A gente vai atender de uma maneira ou outra, né? Você não vai impedir. Porque a obra que o Senhor... A obra que o Senhor dá é mentira. Tá brincando. Tá brincando. Excuse me. Próximo, Adriana. O maior perigo da vida de uma pessoa é não ter Deus na vida dela. O maior perigo de uma pessoa é não ter Deus na vida dela. Esse é o maior perigo da vida de uma pessoa. É não ter Deus na vida dela. Próximo, Adriana. Existe aqui na Terra tantos anjos em forma de pessoa como em forma do maligno. Existe aqui na Terra tantos anjos em forma de pessoa como maligno em forma de pessoa. É o contrário, né, irmãos? Então, irmãos, neste nosso planeta, irmãos, cuidado com as pessoas. Tem pessoa, você olha uma pessoa, mas é anjo dentro dela, irmãos. Tem, irmãos, anjos em forma de ser humano. Mas também tem maligno em forma de pessoa. Esse maligno que faz crueldade, vai lá a pessoa, rebenta a pessoa, mata com crueldade, enche de tiro, de mavadeza, ataca a pessoa na... Já vi caso de pegar criança, atacar na parede, jogar que nem bola, jogar pelo apartamento, um monte de coisa, irmãos. Meu Senhor. Próximo. Isso é. O maligno em forma de pessoa é cruel, mas ele se afasta e tem medo de pessoas que é de Deus. O maligno em forma de pessoa, ele é cruel, mas ele se afasta de pessoas de Deus. Ele se afasta das pessoas de Deus, porque ele tem medo das pessoas de Deus, porque as pessoas de Deus são protegidas, são iluminadas. Ele se afasta e vai procurar onde ele pode mexer. Próximo. Hoje, correntes estão sendo quebradas, as correntes do mal. Irmãos, está tendo correntes, você tem mostrado correntes, irmãos. Hoje, correntes estão sendo quebradas, são correntes de mal. São um monte de correntes, irmãos. Então, o inimigo está querendo acorrentar, irmãos. Acorrentar negócio, acorrentar família, acorrentar pessoas. Hoje, você está cortando correntes, quebrando as correntes malignas. As correntes do mal estão sendo cortadas. Amém. Próximo. Deus está de olho em nós e lê os nossos pensamentos. Deus está de olho em nós e lê os nossos pensamentos. O Senhor está vendo tudo. Deus está de olho em nós. Deus está vendo os nossos pensamentos, irmãos. Até o que nós não estamos pensando. A gente vai pensar amanhã, você já está sabendo. Porque Deus nos conhece. Foi Deus que nos formou. Né, irmãos? Foi Deus que nos formou. Vamos para o peninha último, né? Deus realiza os sonhos daqueles que acreditam nele, porque Deus é real. Deus realiza os sonhos daqueles que acreditam nele, porque Deus é real. Glória a Deus. Enfim, eu sou eu, né? É, irmãos. Espectadores, né? Você é espectadores. Vou deixar aqui para a gente fazer oração. Depois a gente tem que marcar a ceia, né, Fabiana? Qual você acha melhor para marcar a ceia? Ah, pode ser dia 5. Pode ser? Dia 6 de julho. A gente faz dia 5, então, né? É, dia 5. Tá, tá bom. Dia 5 já está uma marca lá, tá, Fabiana? É, 5 de julho. Já faz, né, Fabiana? É que segunda, primeiro, é dia 5. Dia 5, então. Dia 5. É um número bom. E olha, Fabiana, é de Deus, viu? Eu ganhei 5 presentes de uma vez hoje. A 5 lingerie, na parte de baixo. Né, irmãos? Eu ganhei 5. O quê? Pode falar o nome? Não, acho que não tem problema falar o nome, né? O que é? O que é o nome dessa lingerie? O que é? O Mário fica esquecendo. O Mário não fala. O que é? Tá bom, ganhei 5 calcinhas. Pronto. Ah, já falei. Tá precisando mesmo. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós a seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos aúdio. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Pois teu reino é o poder e a glória. Para todos vocês, amém. Que Deus seja eternamente louvado. A gente volta na quarta-feira do milagre com muita novidade para você, viu, irmão? Muita novidade para você. Deus está fazendo milagre nessa campanha. Literalmente fazendo milagre. Ô, glória. Vem, forte abraço. É, tudo mundo veio hoje.